Os legistas vão constatar isso. Agora, existe ainda uma dúvida. São três ou são quatro, né? Nós tínhamos quatro no começo, depois o comandante falou em três, quando os corpos foram achados eram três, depois falavam em quatro de novo, então existe uma dúvida quanto... São três corpos já encontrados, isso aí, inclusive o corpo do cantor, já reconhecido. Olha, essa foto mostra pescadores e bombeiros trabalhando juntos na tentativa de salvar as pessoas que estavam neste avião. Infelizmente, as três pessoas que eles localizaram estavam mortas. E aí surgiu a informação de que uma quarta pessoa teria caído num local mais distante de difícil acesso, mas essa não é uma informação oficial. Nós estamos trabalhando com três pessoas no avião, mas existe essa possibilidade de uma quarta pessoa. Gabriel Diniz, jovem, apenas 28 anos, no auge da carreira, com a música mais tocada no ano de 2019, estava neste avião que caiu no começo da tarde de hoje em Sergipe. Chovia no momento do acidente, mas segundo profissionais experientes da área que moram e vivem na região, trabalham na região, não era uma chuva suficiente para provocar um acidente aéreo. Nenhum fenômeno da natureza foi observado como um vento muito forte ou algo diferente. Possivelmente, um problema na aeronave, no monomotor, que eu tenho a foto e mostro para você. Aí foi o... Olha, aí é o Mangue, onde o avião caiu, e esse é o primeiro helicóptero a localizar o avião, já os destroços da aeronave. Esse foi o primeiro helicóptero a localizar. E aí eu tenho um trem de pulso que ficou caído, olha lá, ó. E do lado direito, a aeronave. O Léo está com a gente, o Leonardo está com a gente, nosso repórter, que já chegou ao local onde tudo aconteceu e vai atualizar o noticiário para a gente. Léo, as suas informações, Leonardo Barreto. Oi, Doutino. A gente chegou aqui no local há cerca de 20 minutos, tem muita gente aqui, várias vezes a Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, muita gente que veio aqui de perto para apontar, enxergar de perto, custando acreditar que uma tragédia como essa tenha acontecido. Aqui, bem próximo, tem três corpos. Um deles, a informação que a gente recebeu aqui é que, de fato, é o corpo do cantor Gabriel Luiz. Os três corpos estão cobertos por um papel alumínio, né, que foi colocado aqui por a equipe da Defesa Civil. O grupamento Tático Aéreo também já está aqui no local. Eu conversei há pouco com um rapaz que auxiliou no salvamento. Eles disseram que por volta do meio de 30, ouviram um barulho, um avião caindo e, logo depois, um estronto. O avião caiu dentro do manco. Ele, juntamente com outros moradores aqui da região, saíram em um barco, já que é a área de difícil acesso, e saíram pelo manco em busca do avião. O avião encontraram, mas só conseguiram fazer o recade das vítimas depois da chegada da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros, já que o avião ficou completamente soterrado dentro do mag. Nossa, olha a informação passada pelo nosso repórter, pelo Léo. Nós estamos recebendo aqui as imagens, as fotos do local. Agora, Léo, conta pra gente, as buscas continuam neste momento? As buscas foram encerradas? Estão trabalhando com três pessoas dentro do avião ou quatro ocupantes da aeronave? Qual é a informação que chegou pra você agora, você que está aí na região? Assim que a nossa equipe chegou aqui, a aeronave do Grupamento Tati Correio levantou o voo. Então, as buscas continuam. Um integrante do Corpo de Bombeiros aqui falou que há essa divergência. Então, as informações, a primeira informação é que teriam quatro ocupantes na aeronave, mas, até o momento, três mortos foram encontrados. Então, o trabalho ainda continua por aqui.